...que foi a proposta do Brasil, que foi a proposta do Brasil, que foi a proposta do Brasil, que foi a proposta do Brasil. Foi um grande apreço do Brasil e com o Estado de Sergipe. E muitos daqui não sabem que foi a primeira colônia do Brasil a ter uma carta semidão, foi a que Sergipe tem. Uma colônia que é de propria, de 2010 o senhor foi a carta. Até o ano passado nós tínhamos cinco caras. E hoje nós estamos com 11 caras centrales. Com muita luta, não com a ajuda de governo, ninguém. Só com os pescadores, colônia e federação. As que são filiadas à Federação dos Estados Unidos. São agora filiadas. É por isso que elas não sabem muita coisa do que elas vazou. Numa situação agora, do amor de dentro, entre Confederação e Michele do Brasil. Em cima dessa vaga, nós vamos estar aqui, não para ganhar, mas para se juntar com a doutora, nada do valor. Com os alunos e os professores que estão cientes. E a gente tem que avançar no nosso estado, para mudar essa peça que está aí. Com os alunos e os alunos e os alunos. Trinta-oito, eu tenho que avançar no Brasil, mas cuideia do routes. Hoje tem 31. Mas a gente tem 15, foi, falta 10. Mas os velhos testadores, pede e alegria, a criação de pessoas que eram de estado, Em nosso estado. E vem. Assim, juntavam os velhos. As pessoas que juntavam os colônia. ou os protestadores, as pessoas que são meia e conseguiam usufruir de carteiras que não são de pessoas que são dirigindo o protestador a quem tem não pessoas que só querem ganhar por isso que eu disse não, eu não ia trabalhar nas reuni eu disse sergipe, sergipe ou apontar o símbolo da pesca porque os pescadores, os verdadeiros pescadores vão agarrar sempre nós queremos trabalhar não sergipe segura porque sergipe segura esses pocos, o pescador quer ir e morre e é nessa parte que ela pode até me pedir mais potencial forma ciente a todos e a verdade e a federação vem lutando eu estou com o segundo mandato até 2016 desde quando eu peguei em 2010 até 2013 vim lutando junto com os presidentes e as colunas e os professores para ela lançar e então com o apoio da universidade dos alunos e dos professores para a pesca sempre obrigado 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 obrigado